A nossa região avançou para a onda amarela do programa Minas Consciente. Dessa forma, restaurante, bares e serviços de alimentação em geral podem funcionar com consumo interno, porém, sem entretenimento e respeitando as regras sanitárias estabelecidas no decreto. A Vigilância Sanitária está atuando diariamente na fiscalização, juntamente com outros órgãos de fiscalização do município. Todos os estabelecimentos devem seguir os protocolos sanitários para evitar a proliferação do coronavírus. Aqui no nosso estabelecimento, estamos fazendo a nossa parte. Todas as regras sanitárias estão sendo respeitadas. É importante reforçar que, mesmo com os bares abertos, é necessário manter o isolamento social, realizar a higienização de forma adequada, usar máscaras e não aglomerar. Legenda Adriana Zanotto